Música E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao novo vídeo do canal Aracid por aí Pra você que tá chegando agora no canal, não me conhece ainda Eu me chamo Cid E eu me chamo Aracid E o projeto Recordar a Viver Vai fazer o passeio clássico da cidade de Mendoza, né Aracid? Isso, muito vinho O vídeo de hoje é proibido pra menores, né Aracid? Então a gente vai fazer esse rolê por Mendoza Por todas as vinícolas de Mendoza A gente vai falar um pouquinho, né Aracid Falar um pouquinho o que é a cidade de Mendoza Pra quem não conhece, né? A Mendoza é a capital da província de Mendoza E é uma região vitivinícola muito importante E uma das mais importantes do mundo, né Aracid? Com certeza, né? A capital do vinho, quer dizer Atende hoje, né? Quem que não gosta de um vinho, né? E o vinho de lá, sem desmerecer, né? Os outros vinhos de outros lugares Mas o vinho de lá é simplesmente maravilhoso, né? A uva emblemática do argentino é o Malbec É uma uva muito boa mesmo Faz um vinho muito bom Mas não é só Malbec, né? Eles também têm espumantes muito bons Bom, é uma série de vinhos Que, olha, eles produzem com maestria E a gente foi fazer esse passeio Por algumas vinícolas lá E a gente gostaria de compartilhar com vocês Pra vocês terem uma ideia De como é que é um pouco Um passeio numa vinícola Na cidade de Mendoza, né? É, vai lá, dá pra se divertir Com muito pouco, né? É O custo-benefício Tá bem interessante Nossa moeda está bastante valorizada Então tu pode fazer um passeio Que não vai ser tão caro Tu pode aproveitar E juntar com esse passeio Uma degustação Ou ainda até mais Que nem a gente fez um almoço Que eles fazem uma harmonização Então é um passeio bastante completo Mas bora lá A gente está dando muito spoiler Vamos deixar o pessoal ver E a gente já retorna na sequência Mas antes de nós irmos Eu quero fazer o convite, Aracê Mas antes de nós irmos Pra essas imagens A gente gostaria de reforçar Aquele convite, né? Aracê Isso, pra você que não for inscrito Ainda no nosso canal, né? Inscreva-se Compartilhe, né? Deixe o seu like É, esse é o nosso combustível Bora lá, então agora Vamos ir pras imagens Do passeio nas vinícolas de Mendoza Ainda bem pra quem já é inscrito Muito obrigada Estão todos atrapalhados hoje Bora lá A gente já retorna Mendoza Capital internacional do vinho Localizada aos pés das montanhas Mais altas da Cordilheira dos Andes O clima é agradável Temperado Com pouca chuva E pouquíssimos dias de vento Graças à proteção das montanhas A cidade de Mendoza Se situa como uma das mais importantes Da República Argentina Posicionada como o quarto conglomerado do país Um ponto estratégico para o desenvolvimento socioeconômico do Mercosul E um elo com o Chile Apresenta-se com a fisionomia de uma cidade oásis Que encontra na irrigação artificial o fundamento da sua existência Assim, os seus elementos distintivos Arvoredos, valas, calçadas largas E espaços verdes renovados Oferecem aos residentes e visitantes Uma excelente qualidade de vida A cidade é o ponto de partida ideal Para excursões aos principais atrativos turísticos da província Como os roteiros do vinho As montanhas Os rios As fontes termais E as reservas naturais Por tudo isso A cidade de Mendoza Convida quem a visita A se reconectar com a natureza Com a história Com novos amigos E por que não Consigo mesmo A cidade foi nomeada Em 30 de outubro de 1987 Capital Internacional do Vinho Designada a oitava capital mundial do vinho Faz parte de uma rede mundial Junto com outras famosas cidades vinícolas Como Bordeaux, Florença, entre outras Fato que coloca os vinhos de Mendoza Em uma posição imbatível no mundo Sendo sua variedade Carochefe ou Malbec Por tudo isso e muito mais Convidamos você a vir conosco Nessa viagem por Mendoza Mais especificamente Neste vídeo de hoje Faremos um tour Pelas principais vinícolas Dessa cidade maravilhosa Ou bodegas Como eles falam por aqui A vinícola Nietzsche-Nitiner Foi fundada em 1888 Localiza-se em Vistalba Em Lujan de Cuiu Na província de Mendoza Possui três fincas A finca Las Tortugas A 1.050 metros sobre o nível do mar A finca Las Torcaças A 1.150 metros sobre o nível do mar E a finca Vigia Blanca A 950 metros sobre o nível do mar As variedades produzidas são Cabernet Sauvignon Bonarda Cabernet Franc Pinot Noir E claro O Malbec A 1.50 metros sobre o nível do mar 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 Em um antigo prédio, que data de 1898, você terá a oportunidade de conhecer melhor todo o processo de produção de um vinho premium. Do mesmo grupo da Chandon, a terraça de Los Andes esbanja tecnologia, sempre aliada à tradição. O nome diz tudo. A bodega tem vinhedos em diferentes terras, aos pés da cordilheira dos Andes. Em cada terroir, um tipo de uva é plantado. Essa tecnologia, ainda pouco usada em Mendoza, é o que diferencia a terraça de Los Andes das demais. Mendoza A Chandon é uma das marcas de espumante mais conhecidas no mundo e é produzida em cinco países pelo mundo, incluindo a Argentina, com uma unidade de produção em Mendoza, no distrito de Luján de Cuyo. Pertencer ao mesmo grupo da famosa Moê dá um legado de tradição e know-how de quase 300 anos de experiência na produção de vinhos e espumantes. Uma expertise única que dispensa qualquer apresentação. A Chandon é uma das marcas de espumante. A Chandon é uma das marcas de espumante. A Chandon é uma das marcas de espumante. A visita à Bodega Norton já começa com o pé direito. Você será recebido com uma maravilhosa taça espumante. Enquanto degusta a bebida, aproveite para apreciar a vista dos vinhedos com o cordão de Oplata ao fundo. Além da agradável recepção, a Norton oferece aos visitantes um tour bem raro. Lá é possível experimentar o vinho em várias etapas, dos tanques, passando pelos barris de madeira e chegando ao produto final nas garrafas de vidro. Você terá a chance de perceber melhor o processo até chegar a um bom vinho. No percurso, você conhecerá todas as instalações da bodega. Porém, o melhor está aguardado para o final. A Cava, com vinhos históricos, é impressionante. Nesta bodega, além do tour guiado, você tem a opção de fazer uma refeição em seu restaurante, onde o cardápio é meticulosamente elaborado com o objetivo de harmonizar com seus melhores vinhos. Esta é, indiscutivelmente, uma das mais belas bodegas de Mendoza. Localiza-se no Vale de Uco, aos pés da Cordilheira dos Andes. O prédio da Selentine tem arquitetura única e um design ultramoderno. Na visita, você conhecerá a sala de tanques de fermentação e algumas das mais espetaculares cavas da região. São 5 mil barris de carvalho francês que molduram o grande salão subterrâneo em formato de anfiteatro. No centro, a Rosa dos Ventos lembra a relação da bodega com o mundo. O final do tour acontece na sala de degustação, onde se saboreiam os vinhos da Selentine. Essa é uma das bodegas que mais oferecem opção de degustação. O final do tour acontece na sala de degustação. O final do tour acontece na sala de degustação. O final do tour acontece na sala de degustação. Entre um tour e outro, utilizamos a localização privilegiada do Vistalba Valley para nos hospedar. Ele localiza-se em Lujan de Cui, tem uma ótima estrutura e um bom custo-benefício. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem vinícolas mais modernas, tem vinícolas contemporâneas, tem vinícolas antigas. Então a gente procurou fazer um mix ali, a gente foi na bodega da Nieto, que é um pouco mais antiga, mais tradicional. E depois finalizamos numa bem contemporânea que é a Salentine. Sim, e sem dizer da Xandão também, que é famosa e tal, mas a Salentine, onde nós sinalizamos o nosso passeio, foi a que marcou mesmo. Marcou muito, 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 nossa, nós saímos de lá assim emocionadas, né? É, foi muito legal, aquela senhora tocando aquele piano lá naquele centro lá, foi bem impactante. Mas era isso, a gente gostaria de ter compartilhado com vocês essas imagens desses nossos passeios, né? Nem ela se comentou, a Mendoza tem muitas outras opções, né? Então vai do gosto e do bolso de cada um, né? Mas a gente procurou ir em lugares mais baratos e um pouquinho não sofisticados, porque não é o nosso perfil, né? Mas tem coisas bem sofisticadas também, só que a gente acabou não presenciando, né? Por não ser do nosso perfil. E era isso, a gente gostaria de reforçar novamente aquele convite, né? Era assim, isso, pra você que não for inscrito aí no nosso canal, né? Se inscreva, nos ajude, né? Nesse projeto, e pra quem já é inscrito... Nossa, muito obrigado! E o próximo vídeo, nesse próximo domingo, tá imperdível, pessoal. Nós vamos mostrar pra vocês a 32ª Chips and Fest, não era assim? Isso, preciso melhorar até lá, né? Minha voz, né? Preciso melhorar, porque vou ter que tomar muito chope, né? Era isso, então. Então a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!